Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda responde e eu vou responder a pergunta do Rogério Santana. Ele pergunta aqui o seguinte, bom dia brother, sou do Rio, sou um jovem com mais de 50 anos, já pilotei algumas motocicletas passando por CG125, XLX 350, Saara 350, CB400, XT600, enfim, sempre Honda ou picolé de chuchu. Vou voltar a apenas 10 anos na história. No final de 2008 adquiri uma XTZ 250X, a motarde, 0km, foi a maior primeira vista. Em 2013 a Olivia, como chamo carinhosamente, com a quinta de uso e quase 100 mil km, resolvi trocar por uma Teneré 250. Comprei uma 2013 0km, a Teneréza, é bom nome, gostei. Super satisfeito com a aquisição, resolvi mudar, anunciar a Olivia. Fiz a primeira revisão na Teneréza, adorei esse nome, cara. Teneréza na quarta-feira e fui roubado no sábado, caramba. Recuperei a moto uma semana depois e acabei vendendo. Estou feliz com a Olivia, que é a XTZ 250X, com seus 120 mil km rodados. Eu já fiz um review e um test-ride com uma Lander com 120 mil km rodados. A comprovação é que essa moto do picolé de chuchu é incrível. Esse motor, né, 250. Só me deixou na pista uma vez, essa motarde, por um rolamento quebrado. E isso acontece com essas Lander, né, é uma pena. Melhores condições de pilotagem possível. 30 km casa-trabalho. Passa o dia no estacionamento. 30 km trabalho-casa no final de semana. No final do dia, desculpa. Sempre com manutenção preventiva. Afinal, sou um garotão com mais de 50 anos. Agora pintou a oportunidade de comprar uma moto pra viajar. Então vamos lá, pessoal. Atenção aqui no que o Rogério, ele tá... Tá colocando, beleza? Primeira opção. NC 750X da Honda. Descartei pelo alto índice de roubos no Rio. E sua orientação de aguardar mais um ano com uma tecnologia embarcada. Beleza. Segunda opção. Boulevard M1500R. Caramba, essa aqui é... Bala. Descartei pelo fato de pouca oferta de mecânicos especializados. Terceira opção. Midnight 950 do Piccolo de Chuchu. 2015 ou 2016. Ainda em análise. Quarta opção. Fatboy Special. 2014 ou 2015. Ainda em análise. Legal, eu gostei disso. Rogério, ele tá adorando, viu? A razão me leva para Midnight. Mas a emoção para Fatboy. Prós e contras. A Mid. Falta sexta marcha e ABS. Mas tem o menor custo de manutenção e acessórios. Fatboy. Tem sexta marcha, tem ABS. Chave por aproximação. Mas tem o maior custo de manutenção e acessórios. A diferença da 950 cilindradas para 1600 não importa. Tem uma tocada suave. 120 quilômetros na estrada. A razão. A Mid me atenderia em tudo que tenho em mente. Viagens no final de semana. Emoção. A Fatboy é a realização de um sonho. Possuir um HD para viajar. Midnight 2016. Aí aqui para ele fechar, ele tá colocando aqui os valores. A Midnight 2016 entre 30 e 33 mil. São poucas ofertas. A Fatboy 2014 ou 2015 entre 43 e 46 mil. A razão me leva para Midnight. E usar o resto da grana para acessórios e equipamentos de segurança. Equipamentos eletrônicos e viagens. O receio de me deixar levar para emoção. Vou me descapitalizar. Não poderei customizar agora e nem terei grana para viajar. Dúvida cruel. Ele começa a rir aqui. E agora, professor? A moto eu ainda não comprei, mas a primeira long trip será Rio-Uruguai, comparada obrigatória em Curitiba, para tomar um café com o Motocca 071. Que legal. Meu sócio. E em Barra do Chuí. Abraços. Fique com Deus. Rogério Santana. Rogério, adorei. Adorei. E-mail bem... Você me mandou um e-mail. É bem... É assim. Eu gosto também quando as pessoas têm aquela dúvida e acabou. Mas é divertido quando a pessoa também já tem aí algumas opções e ele faz análise. Porque, galera, eu sou só uma das opiniões aqui que faz parte desse canal. A gente é uma comunidade, então eu dou esse start aqui e lanço para vocês e para a gente que é uma comunidade. Então, o Rogério aqui, ele está dando aqui algumas pistas para a gente poder ajudá-lo, auxiliá-lo. Vamos lá. O Rogério é do Rio de Janeiro, capital, tá? Eu estou vendo aqui, ele é 021, o telefone dele, então ele é capital. E a gente tem o problema lá da violência muito alta. O índice de roubo é muito alto, o seguro é muito alto, chega ao absurdo. Então, vocês vão ver, inclusive, nesse vídeo, eu sempre me confundo se é para o lado de cá ou para o lado de cá, que eu fiz com o Jonas, da BNP, que é o patrocinador aqui do canal, que é a corretora de seguros, tá, pessoal? Não é a seguradora. A BNP, que é a patrocinadora oficial aqui do canal, é uma corretora de seguros e consórcios. Então, eles vão... Vocês entram em contato com eles, tanto com o Renan quanto o Jonas, pelo WhatsApp, 24 horas, tá? E aí, eles vão procurar e buscar a melhor seguradora para vocês. Tá certo? Então, continue acompanhando aí os vídeos da BNP. E se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato aqui e manda mensagem com a pergunta para a BNP Responde. Agora é um novo quadro, a BNP Responde, que são as rapidinhas aí que o Jonas e o Renan vão fazer alguns vídeos aí respondendo as perguntas e as dúvidas dos inscritos, tá bom? Então, realmente, Rio de Janeiro é complicado ter moto, é uma pena, é uma pena para os meus queridos irmãos cariocas. Cariocas, ó, pessoal do Rio de Janeiro, adoro vocês. Vocês foram a primeira grande leva de inscritos aqui no canal, lá há dois anos atrás. Sou muito feliz e muito grato a todos os cariocas e fluminenses, né? Vamos lá. Primeira opção, a Honda NC750X. Ele descartou pelo alto índice de roubo. É uma pena porque é uma moto excelente, eu colocaria aí no topo dessas opções, tá? Então, minha sugestão está junto contigo. A primeira opção seria a Honda NC750X. Até para você fazer a viagem, eu acho que de todas seria a moto mais equilibrada e a mais adequada para você fazer uma viagem dessa. Até porque o custo de manutenção é mais baixo de todas essas que você citou, das quatro, né? É isso mesmo. Das quatro, a manutenção mais baixa, a aquisição também. E seria mais adequada e confortável dentre todas, na minha opinião. Claro, tá, pessoal? Minha opinião, mas depois vocês vão deixar de vocês aqui nos comentários. E aí eu acho uma pena, mas, Rogério, faz uma cotação aí de seguro para ver quanto é que fica e faz uma cotação de seguro e aí vamos lá. Eu acho que no final das contas vai valer mais a pena a NC750X. Eu vou citar todas as três aqui, as quatro que você citou, mas de antemão eu já descarto logo a Boulevard M1500R, tá? Essa moto aí é muito cara, é cara para se manter, é cara para se adquirir, acaba sendo uma moto até mais complicada do que uma Harley, tá? E aí eu vou dizer por quê. Então essa moto aí, descarte mesmo, não acho válida. É uma moto muito transforma, é muito complexa, manutenção complexa, tem que ter uma manutenção específica e é mais complicado até do que uma Harley Davidson. E eu vou descomplicar a questão da Harley Davidson já já. Então aí, primeira opção, eu vou também contigo a NC750X e você vai entender o porquê que essa fica no topo. Primeira opção, eu já dou logo, a NC750X, que eu acho que vai valer a pena. Segunda opção, eu vou de Fatboy Special, tá? E por último aí já vou descartar mesmo a terceira opção, a Midnight 950. Eu vou dizer, eu vou falar da Midnight logo. A Midnight é uma moto excelente, meu querido Andrezinho, que é em glória também, ele teve essa moto, transmissão por correr, a moto robusta, não quebra. Moto excelente, manutenção cara, ainda acho também a manutenção, acaba sendo a manutenção mais cara do que uma Harley. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou falando a manutenção mais cara do que Harley, beleza? Calma. É uma moto que foi pouco vendida, pouco mexida, você não vai parar em qualquer lugar, mesmo que seja uma oficina média, de médio porte, às vezes o cara não tem nem ferramental pra isso, às vezes o cara não sabe nem mexer na Midnight, porque não foi uma moto que saiu tanto assim. Então eu acho que no final das contas é uma moto que vai sair cara a manutenção, talvez o seguro seja o mais barato de todos, mas é uma moto aí que eu não acho legal pra essa sua proposta. Vamos lá, em segundo lugar eu vou de Fatboy Special. Por quê? Dessas todas custom que você falou aqui, dessas cruises, cruiser, as motos de viagem, e a Fatboy acaba sendo a moto mais interessante no quesito manutenção. E aí eu não estou falando se você parar numa Harley Davidson pra fazer a manutenção. A concessionária Harley, claro que ela vai ser mais cara, a manutenção vai ser complicada, vai ser bem cara mesmo. Mas o grande legal das motos Harley é que hoje nós temos aí muitas oficinas médias especializadas em motos desse porte e muitas oficinas médias, média pra grande, até algumas pequenas mesmo, que elas têm essa capacidade e têm know-how. Muitos mecânicos têm a capacidade e conhecimento de mexer em Harley Davidson. Então eu acho que essa questão de alguns anos atrás, sei lá, de 20 anos atrás, que as motos Harley ainda eram uma coisa muito distante pro brasileiro e pros mecânicos, eu acho que isso acabou. Até porque hoje a gente tem aí no YouTube muitos canais ensinando a faça você mesmo, faça você mesmo a manutenção da sua moto. E aí eu vou aqui indicar o meu grande amigo Carlito Miliduc, Carlos Miliduc, sem dúvida, o melhor YouTuber do Brasil pra falar de Harley Davidson, de manutenção faça em casa. assim, eu tenho como referência aí pra motores refrigerados, ah, o Marcelo Tonela, e assim eu coloco o Miliduc para o Marcelo Tonela, sabe? Miliduc está para o Marcelo Tonela, ele tá para os motores da Harley Davidson do faça você mesmo. E aí eu não tô comparando com o ADG, por exemplo. O ADG já é uma pegada, não é raiz, não é tão raiz assim, ele tem uma oficina, é tudo de primeira, equipamento de primeira. Então assim, a gente não pode botar tudo na panela. Já o Tonela, ele quer mostrar que dentro de casa você consegue fazer a manutenção do teu refrigerado a ar. O Miliduc é a mesma coisa, ele quer ensinar você a mexer na tua Harley, a fazer a manutenção básica e preventiva dentro de casa com os equipamentos que você tem. Claro, Rogério, eu não tô dizendo que você vai mexer na tua Harley e tal, mas assim, eu acho que vale a pena você assinar o canal do Miliduc, assistir os vídeos, eu tô assistindo bastante, já já vocês vão entender porquê, não nesse vídeo, mas em breve vocês vão saber. Eu tô assistindo muito o Miliduc, o Miliduc é meu amigo, mas eu nunca devorei tanto vídeo do Miliduc como eu faço isso hoje, porque não quer dizer que eu vá meter a mão, eu não vou ter tempo pra fazer isso, até porque minha vida é muito corrida, mas eu vou entender o que eu vou saber exigir e cobrar de uma oficina mecânica. Então é por isso importante, você que tem uma Harley e Davidson, assistir os vídeos do Miliduc porque você vai entender como é feita a manutenção, qual forma, o que é que tem que se mexer. Então, Rogério, eu acho que hoje tá mais difundido você entender a mecânica de uma Harley e Davidson e acaba sendo mais barato e menos específica a manutenção do que, por exemplo, essa M1500R, que é muito específica, tem que ser um cara que sabe mexer, ou de uma Midnight que não saiu tanto. Hoje a gente tem muita Harley na rua, muita oficina média que sabe mexer em Harley e mexe bem, mecânicos que trabalham bem em Harley e não precisa ter um ferramental incrível, não precisa ter eletrônica e tal. Não, o cara entende a Harley porque é um motor simples. A Harley é uma moto de mecânica muito simples. A gente que vê aquele Brutamontes, aquele mastodonte e pensa assim, poxa, a moto é uma monstruosidade, deve ser muito difícil fazer manutenção. Mas não é. A Harley fez tanto sucesso assim mundialmente porque é uma máquina de manutenção fácil. Mas infelizmente aqui no Brasil as autorizadas Harley e Davidson, elas cobram muito caro pela manutenção. O que eu tô querendo levantar a bola é que dessas, essas custos aí que você falou, a Harley e a Fatboy acaba sendo mais barata. Vamos lá, você falou de uma Harley, uma Fatboy, deixa eu ver um ano, entre 2014 e 2015. Eu tô vendo que você tá vendo aí valores muito acima do que eu encontro, por exemplo, no mercado livre. Eu tô bem por dentro de valor de Fatboy, tá? Ah, você tá falando Fatboy, né? É verdade, tá? É porque eu tô comparando com a Fat Bob. Realmente, tá nessa pegada aí, 43 mil, é isso mesmo que você falou, entre 43 e 46. Cara, eu acho que vale a pena você investir numa Fatboy. Você vai ter uma moto aí... Mas calma, eu ainda não dei o veredito, tá? Lembra do que eu falei da NC750X? Então, eu acho que vale a pena, dentre essas custos aí, você investir numa Fatboy. Você vai ter uma moto aí pra vida inteira, uma moto muito boa e vai lhe dar muita felicidade. E eu acho, aí que tá, se você tiver um bom mecânico no Rio de Janeiro, você vai ter um custo de manutenção menor do que de uma Suzuki ou uma Yamaha Picolé Chuchu. Essa é a minha opinião, tá? É até pela minha vivência também e o que eu vejo dos meus amigos. E é a bandeira que o Carlos Miriduc levanta, que você mesmo pode fazer, ou pelo menos entender o que tá fazendo e poder levar tua moto, não necessariamente numa oficina especializada da Harley Davidson, gastar aí rios de dinheiro. Bom, vamos lá. Pra fechar esse vídeo, eu acho que você deveria fazer a cotação do seguro dessas duas motos. Já que você tá pensando em pegar uma Fatboy ou uma NC750, eu acho que vale a pena você fazer a cotação. Porque, vamos lá, você vai pegar uma Fatboy, o seguro de uma Fatboy não é tão barato assim. E não pelo índice de roubo, mas pelo fato de ser de manutenção cara. Eu digo manutenção cara em relação às peças, tá? As peças de uma moto, de uma Harley Davidson, são muito caras. Então, eu fiz recentemente uma cotação de seguro aqui pra Salvador, deu 2.900 e pouco. E aí, aqui não tem índice de roubo de Harley Davidson. A questão não é essa, a questão é o preço das peças. Então, caso haja algum sinistro, queda, danos na moto, vai ficar muito caro. E aí, pra você ter ideia, a franquia ficou 4.000 reais. Eu acho que foi isso, 4.000 ou 3.000, eu tenho que ver direito. Ficou muito caro, acho que ficou 4 paus a franquia. Então, o seguro ficou 2.900 e pouco e a franquia 4.000 reais. Então, assim, é muito caro. A moto custom, hoje, pra você botar num seguro, tá muito cara. E isso independe muito do ano da moto, tá? Eu fiz a cotação de uma moto 2008, tá? Imagina uma moto 2019, ou 2014, 2015. Também isso vai variar muito da moto do valor de tabela FIP. E aí, pra gente fechar o vídeo, por que que eu disse NC750X? Porque você vai botar na ponta do lápis, no seguro, porque você vai colocar seguro. A NC750X acaba valendo mais a pena. Então, ela vai valer mais a pena, tanto no seguro, quanto na aquisição. Você vai pagar aí, em torno de 35 mil reais, uma zero quilômetro. Zero quilômetro, tá? Uma moto zerada. Então, você vai comprar uma zero quilômetro, vai pagar aí. Rio de Janeiro, eu não vou nem deduzir. Sei lá, eu não imagino 5 mil, 6 mil, seguro. Os seguros aí, eu até fiz um bate-papo com o Jonas, num desses vídeos aí. Eu vou tentar botar aqui, tá? Se eu achar, eu boto. E que ficou um valor absurdo. Tipo assim, ele deu um exemplo de um carro popular. Deu 7 mil reais o seguro de um carro popular. Então, sinceramente, eu não sei, Rogério, quanto é que ficaria o seguro dessa NC750X ou de uma Fatboy. Eu sei que a Fatboy não vai ter índice de roubo muito grande aí no Rio de Janeiro, porque a gente sabe que, tanto em São Paulo aí, teve um boom aí da galera saindo das Big Trail e migrando aí pras Harley, pras motos custom. Exatamente porque não tem roubo, não tem mercado negro de peça paralela. O pessoal da Harley Davidson prefere comprar peça original ou peças fabricadas por empresas nacionais de qualidade. Enfim, cara, Rogério, vai de NC750, cara, faz a cotação do seguro, tá? Eu posso até estar enganado, mas se você for seguindo a linha da cotação do seguro, eu acho que a NC750 vai valer mais a pena. Você vai poder botar muito ferro pra passear, malas laterais, malas rígidas laterais, protetores e protetor de carenagem de motor, bolha alongada, tem um suporte de GPS específico pra ela. Eu já fiz umas pesquisas legais na época que eu tava pensando em pegar o NC750X. Enfim, cara, eu acho que é uma moto incrível, é uma moto que vai lhe dar muita alegria e vai lhe dar muita economia no uso urbano, visto que você não vai ficar rodando, viajando o tempo inteiro, né? Então, pra essa sua road trip aí, lá pro Uruguai, eu acho que você deveria ir de NC750X, mesmo o índice de roubo sendo alto aí no Rio de Janeiro, mas eu acho que vale mais a pena. Agora, se você realmente não quiser se colocar em risco, também você pode pensar, pô, cara, mas eu não vou me colocar em risco usando uma moto tão visada. Então, cara, vai de Fatboy, vai de Fatboy, seja feliz, mas eu acho que você vai perder um pouco de conforto em relação ao NC750X na viagem, tá? E aí, realmente, na minha opinião, o custo de manutenção de uma Fatboy acaba sendo aí bem páreo, páreo aí dessas outras duas que você falou. E aí, quando a gente fala de qualidade de moto, cara, vai de Harley Davidson, né? Vamos pensar dessa forma. Mas, ó, essa é a minha opinião, não é a verdade absoluta, e eu quero convidar todos os meus inscritos a deixar aqui a opinião, vamos lá. Então, vamos lá. O Rogério, ele colocou quatro opções. Primeira opção, a NC750X da Honda. Segunda opção, uma Boulevard M 1500R da Suzuki. A terceira opção, é... Até esqueci, brincando. Uma Midnight 950 do Picolé de Chuchu. E, por último, uma Fatboy 2014-2015 da Harley Davidson. E aí, o que vocês acham? Mas também deixa aí uma outra opção. Quem sabe aí uma Himalayan. Será que você topa uma Himalayan, Rogério? A Himalayan não tem... A Himalayan da Royal Winfield não tem índice de roubo. A galera não rouba. Então, é uma moto que também vai poder te levar lá pra Uruguai. Pensa nisso também, tá? Uma Himalayan vai estar custando aí pra você 18 mil, 19 mil reais, né? Com o frete. Ou então, se você for buscar pertinho, lá em São Paulo, você vai gastar aí no máximo 20 mil reais aí, pegando a moto e gastando com combustível e tal. E aí, 20 mil reais, você vai sobrar uma grana ainda. Sobra 15 mil, mais ou menos aí do que você tava pensando em gastar ou mais. E aí, sobra dinheiro pra você fazer sua road trip. Ainda sobra pra você fazer aí uma... Comprar os presentinhos pra mim e pro Motoka. Ó, um beijo pra você, Rogério. Galera, deixa aqui os comentários. Deixem aí as sugestões de vocês. Vou falar com o Motoka pra você ir lá encontrá-lo quando você fizer a viagem. Tomar um café com o meu querido Motoka. E, galera, a Tia Mara tá linda. Hoje eu falei com o Motoka, ele me mandou umas fotos da Tia Mara. Não sei nem se eu podia falar isso, mas... Eu não vou falar, não. Mas vocês vão lá no canal do André e vocês vão ver a loucura que tá a Tia Mara. Tá um troço de doido. Então, assim, eu recebi uns spoilers do que ele fez na Tia Mara. Galera, que trabalho magnífico que a galera fez. O pessoal do Garra, da oficina mecânica, a Garra lá com o Japa. Aquele Japa ali é maravilhoso. Deixou a moto 100%. Teve uma galera aí que fez aí uma customização também em um lugar que eu não posso falar ainda. Não sei se eu posso falar, mas, enfim. A moto tá linda, galera. E em breve vai vir, ó, um secazão. Vocês não tão nem vendo meu braço aqui, ó. Em breve vocês vão ver um seca suvaco. Eu acho que eu não podia falar isso, né, Andrezinho? Mas, enfim. Galera, beijo. Até amanhã, ó. Até amanhã, valeu. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto